E aí, go! É maneiro. Só os leões. Só os tigres. Aí a gente faz isso e o urso olhando aqui pro nosso lado aqui, ó. Dá uma olhadinha pro lado esquerdo aí. O urso só marotando a gente, ó. O cabeça de urso ali, ó. Ah, não! Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanova Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Fala, galera. Beleza aí? Vamos ver aqui pra mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Molecada, vídeo de hoje. Trago pra vocês aí um compound que é um dos compound mais perigosos do PUBG, na minha opinião. Porque você cai achando que não tem ninguém e começa a vir gente de todos os lados possíveis e imagináveis. principalmente ali no servidor brasileiro, tá, rapaziada? Os BR são realmente sangue no zóio e vocês vão ver aí a confusão que a gente se enfiou, tá? Se você gostar e curtir esse conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. O like de vocês é muito importante, tá? Deixa um comentário também e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de gameplay, de informações e também de dicas aqui de PUBG. Certo? Vem comigo pro vídeo. Então, foi uma grande minoria que tem. Estou ouvindo um cara. 70. Entrou dentro da minha casa. Quem é o outro? Vem? E aí, Bruno? Opa! Opa! Salve! Quem é? Quem é você, cara? É o cara que queria falar contigo. É o Pedro, pô. É o Pedro. Ah, e aí, Pedro? Consegui, cara. Boa. Que susto que você deu pra gente, cara. Um abraço, Roa. Valeu. Valeu. Vamos jogar depois, hein? Opa! Vamos, vamos. Pedrão. Ai, tô tomando. Tiro de longe, tiro de longe. Foi você que me deu um tiro, né? Eu sou safado. Filha da... Caralho. Ô, suco! Desgraçado, cara. Quase me caguei agora aqui. Eu dei luteado pra tomar tiro, cara. É o amigo, 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 é o amigo. Contra a regra, contra a regra. Não pode falar, não pode xingar na live, cara. Ai, não. Deu mole. Não terminei a frase, não, porra. Olhando. Carro vindo pra cá? É o carro. Ui, pedagem tá caro. Atropelou. Fega ele! Olê! Esse maluco aqui tava emocionadaço, meu irmão. Só vê isso... Só vê isso não serve BR, mané. Não, e outra sacanagem aqui. Fiquei num bagulho mó abertão aí eu fui pra frente do poste. É, eu também fiz isso. Ele tava no sangue. Eu também fiz isso aqui. Eu fiquei do lado do poste. Ele ia vir bater atrás do poste, ele ia bater sozinho ali. Dá pra pegar o carro dele pra gente sair fora daqui e pegar o carro inteiro. Aham. Essa foi boa, essa foi boa. Rapaziada, tem que clipar essas paradas aí pra me facilitar pra poder depois baixar só o clipe e jogar lá no Instagram. Eu gostei, Damião. Gostei. Tá vindo outro. Parou. Não é possível. Parou, parou, parou por aqui, ó. Vou ver com ele desligado. Puxa pra cá esse carro, puxa pra cá esse carro. Ah, tu já tá vindo o cara aí já? Não, eu tô, eu tô na rataria aqui. Ah, sim. Já vi, já vi, já vi. Ah, tá aquela negativa lá, né? Ah, não. Ele tá aberto, ele tá aberto. Foi abertão pra nós. Nem vê a gente, então. Pera aí. Pra subir aqui, a gente faz o combo do canguru cansado aqui nele, ó. Pera aí, ele não tá nem me vendo. Ele tá morgando, ele tá morgando. Então dá nele. Foi esse cara, véi. O que esse cara assustou não tá escrito. Onde ele tá? Aqui. Ah, ele tá aqui? Aqui é mesmo. Ah, tá. Tá vindo mais, meu. No meio da rua. Tá. Ah, saiu fora. Pegar o carro lá, pega o carro lá pra gente sair fora. Pegar o dele. Ué. Volta, Bruno. Não. Roda por cima do meu pé, mano. Não sei... Não sei de onde esses caras me deram tiro. Já vi, já vi. Marquei. Tá bem em cima, mano. Marquei, marquei. Ah, tá no capó de baixo, né? É. O cara chegando desligado. O cara chegando desligado. Pô, é você, né? Filha da... Porra, cara. Ele sempre cai. Eu ia acertar o cara, mano. Andrei, tu trollou o game agora. A gente pode morrer pra esses malucos aqui. Eu vou te pranchar, mané. Tomou lá. Vamos daqui, ó. Oi. Eu dei pra ele não ganhar aquela... Ó, é lá que eu falhei. Puta, eu pensei nisso agora. Toma. Toma, mané. Que pai, eles são amigos, hein? Difícil, né? Sei lá. Será? Acho que sim, acho que sim. Vamos lá também. Será que é, cara? Não é não, mané. Ah, eu não sei. Mas eu vou lá fazer uma maldade. Eu vou te seguir, cara. Ah, você vai morrer no caminho. Você serviu como distração. Ah, sacana. Ai. Falei que tinha outro cara aí, porra. Vagabundo. Falei. 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 Vai virar o Bubassauro, meu amigo. Cagada, cara. Vai virar o Bubassauro aí. Pode falar, pode falar. Uuuuh. Ó o cara aí, mané. Ei, vagabundo. Não foi essa, não. Não foi por vontade própria, não. Tentei que você está dentro da casa Botou na parede O cara apareceu Tomou espelho de mini Que foi bom Foi bonito Formoso Zedou o pé do frango aqui E ele vai dar a volta No mesmo lugar que eu vim Não, não estava Não tinha como eu fazer, porra Não tinha como Se eu parasse ele para subir Ele ia me pegar Pedra Bússola Ahn Um 160 Tomei, tomei Tem que ir lá logo Dá tempo não, hein, malandro Tu mira na direita Eu vou subir Tá Por fora, hein Miado os dois Não, os dois não Só o de azul Eu vou subir E aí E aí Tchau, tchau.